No caminhão, moço! Deita a vida! Sai, moço! Sai! Sai, moço! Sai do caminhão! Sai! Sai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pegou, pegou! Ai, meu Deus, moço! Sai! Sai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pegou, pegou! Ai, meu Deus, moço! Ih, gente! Nossa! Olha a parte do caminhão que notificou! Olha, derrubou tudo aqui! Não, não, não... Não, não, não... Ah, 찹! Não, não, não... T �...